Fala galera, beleza? Sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui no canal TecTutos Bom galera, hoje eu vou estar trazendo um programa que revolucionou a minha forma de enviar vídeos para o Youtube Hoje eu envio um vídeo 80% mais rápido do que eu enviava antes Bom, eu estou de exemplo aqui um vídeo meu, ele está 617 MB, um vídeo de 9 minutos Bom, o procedimento é muito simples, qualquer pessoa pode fazer Primeiro você vai baixar, o link vai estar na descrição do vídeo para download no baixo aqui Nós vamos abrir aqui o programa, o programa Handbrake, depois de ter instalado E já deu aqui a interface dele O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Source In File E selecionar o vídeo que você quer Ele é 1920x1080 É em Full HD esse vídeo, vou clicar aqui em Abrir Ok E o Destination Aqui é para você selecionar para onde o seu vídeo vai Tá? Você pode colocar aqui no desktop Vamos colocar exemplo Já que o nome do vídeo é exemplo, vamos colocar exemplo 1 Que é para diferenciar para depois não causar conflito na hora de você for enviar para o Youtube Ou fazer qualquer outra coisa Então, digitou, clica em salvar Já apareceu aqui, aqui não precisa mexer nada Por enquanto, pelo que eu sei, não precisa E agora é só clicar em Start Olha só, já vai chegar aqui nos 10% FPS aqui, frames por segundo 80 A média de 0.786 O tempo estimado vai terminar em 3 minutos Já decorreram 37 segundos E eu vou dar uma pausa aqui e já vou voltar com o vídeo já todo recodificado Bom galera, terminou aqui Deu Finish e já apareceu o vídeo aqui Tá? Então, é só isso O processo é muito simples como eu falei para vocês Agora, vamos abrir aqui para comparar Aqui o exemplo original Vamos botar ele para cá Vocês podem ver 617 MB E exemplo 1 Vamos ver aqui E agora, pasmem O original 617 MB E agora, o que a gente recodificou 52 MB Você envia um vídeo até 100% mais rápido do que você enviava antes Isso aqui que demorava aí umas 8 horas Agora demora aí menos de 20 minutos Agora, você pode me perguntar Se ele recodificou e diminuiu o tamanho Pode ser que mudou a qualidade? Não, não mudou Eu vou mostrar aqui do exemplo 1 Beleza, olha só Qualidade 1080p Pronto, tá aí o vídeo Agora, vamos abrir com o exemplo 1 Tem diferença, pessoal? Olha, a mesma qualidade Qualidade não mudou, pessoal Olha só Que maravilha Olha só Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dá um like aqui embaixo E compartilha esse vídeo nas redes sociais Para ajudar quem não sabe Como enviar esses vídeos Muito, muito mais rápido para o YouTube Qualquer dúvida Pode pôr aí nos comentários Qualquer sugestão de vídeo Também pode pôr nos comentários Ou entrar no blog Que tá aqui na descrição do vídeo O programa Handbrake Também o link Vai tá na descrição do vídeo Tá ok E é só isso, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo E gostaram bastante do canal Pode se inscrever no canal Valeu por ter assistido esse vídeo E até a próxima Falou E até a próxima